Vai com o Haski agora aguardando a movimentação, adversário fica fora de safe, praticamente Arrajadinha, Haski vai tentando por ali, e Blin de outro lado vai vindo Haski quer finalizar, não tem essa não Olha a grossa, bota no chão, é só mandar um abraço Manda um abraço pra ele, bebê Vai chamando ali, vai aplicando gelo, vai indo pra cima, não tem essa não A grossa com WW canta muito bem, chega ele, é grossa? É algo É a grosinha família, é a grosinha família Vai pra cima, bebê Tenta pela sorte, vai vindo pelo outro lado, o Mag vai dando assistência pra ele Agora o adversário vai ter que descer, é o Blin de que vai indo pra cima Vai com a Mag, o menino é insano, não tem essa não, vai plantando gelo Ai meu Deus, que coragem agressiva foi essa, Valvis dando por ali, botando Oi, não teve sorte Levando por ali, tenta botar, bota um no chão Vai invadindo, chega pelo outro lado, o Mike O que é isso? O que é isso? Boa noite.